Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Fênix de Informação. No Congresso Nacional há dois projetos de lei e uma MP, que são diretamente ligados aos idosos, deficientes e aposentados do país. A MP 898-2019, que é a medida provisória do governo federal, que concede o 13º salário para o Bolsa Família e também para os beneficiários do BPC. Como sabemos, ela foi aprovada na comissão mista e segue para votação em plenário na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. A respeito do PL 55-1996, como sabemos, o presidente Jair Bolsonaro vetou na sua íntegra e está no Congresso Nacional. Terça-feira que vem, dia 11, deverá ser analisado este veto presidencial. Se o Congresso derrubar o veto, a MP, aliás, o PL 55-96 passa a vigorar. Este PL é o que eleva a renda per capita de um quarto de salário mínimo para meio salário mínimo para quem quer solicitar BPC ou manter o próprio benefício. E há também o PL 8949-2017. É o PL que é isenta aposentados por invalidez e também BPC das perícias médicas revisionais. Muitas pessoas perguntaram como está o trâmite deste processo. No dia 12 de novembro do ano passado, a Comissão de Seguridade Social e Família, a CSSF, em sua reunião, a chamada Deliberativa Extraordinária, este PL foi retirado de pauta a pedido do ex-deputado Darcísio Peronde. Isto foi no dia 12 de novembro do ano passado. O deputado Darcísio Peronde foi o parlamentar que mais prejudicou o PL 55. Isto aconteceu no dia 12 de novembro do ano passado. No dia 21 do mesmo mês, 21 de novembro do ano passado, o mesmo ex-deputado Darcísio Peronde apresentou um voto em separado à Comissão de Seguridade Social e Família. Neste voto em separado, o deputado Darcísio Peronde pediu o arquivamento do processo. Ele pediu que o processo seja extinto, seja arquivado. E o que ele disse no parecer dele foi que já havia lei para isentar aposentados por invalidez de comparecer às perícias médicas. E ele falou nos aposentados por invalidez entre 55 e 59 anos e recebe o benefício há pelo menos 15 anos. E nos aposentados por invalidez, acima de 60 anos de idade. Ele esqueceu-se da lei Renato da Mata, que também o esqueceu-se ou de propósito não colocou. Esqueceu a lei Renato da Mata, que isenta aposentados por invalidez por conta do HIV AIDS, das perícias médicas. E também esqueceu que BPC, os idosos acima de 65 anos, não fazem perícias médicas. Só são os deficientes. E a grande maioria, o INSS já tem um histórico cidadão e sabe se essa deficiência terá cura ou não. Então vejam, o cidadão com deficiência que é irreversível, o INSS já sabe lá quem é esta pessoa, tem um histórico clínico. E por que chamar este pessoal? É perda de tempo, é perda de dinheiro. Então, ocupar um perito médico, em vez de estar atendendo outro cidadão, outro segurado, para conceder um benefício, para fazer uma perícia médica em um cidadão que tem uma deficiência irreversível, não dá para entender. O senhor Darcísio Peroni esqueceu-se disso. O pessoal, os idosos acima de 65 anos, não precisam fazer perícias médicas, porque não é um pré-requisito. Basta que ele tenha mais de 65 anos e que ele prove que não possa se manter e nem a família também tenha essa condição. Agora, os deficientes de qualquer idade, que depois de dois anos com a deficiência, não conseguem trabalhar. Então, o INSS concede o BPC e na sua grande maioria, por saber que essa deficiência é irreversível, sabe que não precisa chamar esse pessoal. Então, na realidade, este PL 8949 serviria muito mais para os aposentados por invalidez. Vejam que estes dois grupos já estão isentos. Ficaria um grupo muito pequeno. Então, o governo deveria ver isso com bons olhos e não esse deputado que ele, graças a Deus, já pegou o bonde para a terra dele, fica dificultando a vida de pessoas que realmente necessitam. Vocês vejam que um cidadão que está aposentado por invalidez há 10, 15 anos sem trabalhar no mercado de trabalho, como é que o INSS quer de imediato fazer uma reabilitação neste cidadão e jogá-lo para o mercado de trabalho? Se não há emprego nem para pessoas que estão agora no mercado de trabalho, pessoas saudáveis, novas, muitas vezes com diploma universitário nas mãos. Então, o governo faz coisas que a gente fica imaginando se não é de caso pensado. Este cidadão chamado Darcísio Peroni, que agora foi embora porque o ex-ministro Osmar Terra reassumiu o mandato, o mandato deputado federal, só fez prejudicar. Porque se não fosse esse cidadão, isso já tinha sido aprovado faz tempo. Não tem nenhum problema, porque o INSS já tem todo o histórico. Quando o INSS concede uma aposentadoria, ele tem o histórico do cidadão e ele sabe se essa doença, porque o próprio INSS diz, a sua doença é irreversível. Você fica incapacitado para o resto da vida. Como é que o INSS diz isso agora e daqui a seis meses ele muda de história? Pode ser, é claro que através da medicina, em muitos casos ou alguns casos o cidadão se recupere. Mas no caso irreversível, a palavra já diz, é irreversível. Então, não teria sentido chamar esse pessoal, porque também é uma pequena minoria e insiste em querer botar à margem esse pessoal. O deputado Darcísio Peroni esqueceu. O BPC mesmo, se o cidadão que tem a deficiência, vamos supor, ele tem paralisia infantil, poliomielite, esse cidadão não vai conseguir, mesmo com todo o avanço da medicina, ficar curado. E mesmo que fique, o problema da perícia não é saber se o cidadão ficou curado, é saber se ele tem condições de trabalhar. Aí vem todo o resto, e o mercado de trabalho, esse cidadão que nunca trabalhou 30 anos, 20 anos, vai jogar no mercado de trabalho e esperar que ele se vire. Então, são situações que a gente nota equivocadas. E por mais boa vontade que o cidadão tenha com uma pessoa dessa, ele acaba saindo do eixo. Porque não tem nenhuma condição de querer que esse pessoal vá trabalhar. Então, como muitas pessoas entraram em contato com o nosso canal, está aí, a MP898-2019, como sabemos, foi aprovada na comissão e segue para plenários, Câmara e Senado. O PL55 está no Congresso Nacional, terça-feira que vem será analisado o veto presidencial. E o PL8949 é este que acabamos de falar. Infelizmente, ele está parado no Congresso Nacional. Mas, como esse ano é um ano de eleições, pode ser que mude alguma coisa. Pode ser que apareça alguém e tire da inércia este PL8949, que é tão importante. Vale salientar que a relatora é a deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, e é favorável. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe. Também, se não gostou, deixe seu comentário, que é muito importante para o canal. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.